Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo Era mais um vídeo pra vocês Essa vez que estamos no Zulinha Era mais um vídeo novo de Zula, mano Dessa vez aqui estamos de Alpizera Clã de Alpezinha aqui Vamos tentar gravar um vídeo de Alpizera aqui Faz tempo que eu não jogo de Alpizera, mano Então vamos de Alpizera aqui Clã, tem um cara aqui, não tem? Acho que eu vi um bro Olha uma cabecinha aqui, ó Uma cabecinha aqui, ó Cadê aquela cabecinha que tava aqui? Ah, desceu, mano E vamos que vamos, galera Vídeozinho de Alpizera e de Zula, mano É, nós vamos que vamos Pra quem não conhece o Zula Jogozinho gratuito, clã Tá começando a bombar agora o Zula, mano Então quem não conhece o Zula aí O link do Zula tá na descrição do vídeo aí Cara, quer que você baixar o jogo É, nós vamos de que vamos Já ruxando aqui na base dos caras, mano Cadê os caras que tava aqui, mano? Ué Cadê o safado que tava aqui, clã? Tá aqui, ó Vou ajudar meu time Ajudar meus brodes Cadê os caras? Eita, tá vindo a faca Deixa eu... Ah Nossa, sem mira Nossa, sem mira Nós mães sem mira, hein Sem mira é com... Opa, no meio Tô sem bala Nossa Entrei no meio sem bala Mano, eu ganhei essa skin, galera O cara pegou minha AW com skin, velho Galera, eu ganhei essa skinzinha aqui, ó Num baralho, velho Abriu um baralho Consegui ganhar essa skinzinha marota, velho Skinzinha que eu esqueci o nome Mas é BR Bem BR, né, cara Verde e amarelo Muito OP Gostei pra caramba Não é uma skin lendária, né, mano Mas é uma skin muito bonita Que eu curti pra caramba, velho Nossa, safado Nossa, esse cara escapou todo no meu tiro, velho O cara escapou de todos os tiros, clã Vamos que vamos Pegamos mais uma aqui E vamos rushando naquela dust E, cara, essa dust aqui eu conheço como A palma da minha mão, né, brother Então... Ah, mano Que isso, AW Que isso, AW Tecano não, mano Aí já desanima o game, cara Não comece o Tecano, mano Que... Tecou... Nossa, dois no... Nossa, sim Olha, dois... Não me nada no meio, mano Vou varar aqui, hein Vou varar smoke aqui Vai que não acerta a cabeça de um brother E vamos que vamos, galera Oi, Josh E aí, mano O cara falou comigo no chat Nem lembro como é que fala Vou morrer, sai daqui Esqueci como é que fala no chat Pra responder o brother Peguei mais uma aqui Já vamos fatiando aqui O cara vai pra... Ai, vai pra onde? O tiro não saiu Vem na faca, vem na faca Nossa senhora Peguei uma facada na boca, mano Peguei uma facada na boca, mano E vamos que vamos, clã É, no último vídeo aí Eu acho que foi o vídeo de famas Que vocês viram, cara De Zulu O vídeozinho de famas, cara Falei sobre o competitivo Ainda tô... Na verdade, eu tô esperando O Thor, velho Montar o PC dele, velho Que o Thor deu um problema No PC dele Então ele tá sem PC Então não tem como a gente Começar o foco aí Nos treinos aí De Zulinha Então a gente tá só brincando ainda A gente não montou a line ainda Pro competitivo de Zula Mas a gente vai montar, velho É certeza A gente vai montar uma linezinha Pra gente brincar Pra gente tentar E jogar sério o game Opa Safado aqui Tomou... Ah, mano Tomou um... Nossa, tomou dois sem mira, velho Tomou dois sem mira, mano Vamos aqui Pegar a montaqui de costa Opa É o brother sem mira Esse daqui Nós matamos só com mira Só sem mira Esse daqui Só sem mira Ai, meu Deus Me salva, brote Lagou, velho Ah, mano Morri, clã Deu um lagzinho maroto E vamos que vamos Tamo quanto? Dois barrações pra nós, Jaclyn Vamos no foco aqui Do Zulinha, mano No foco do Zulinha De Alpizeirinha E AWP Pra quem for comprar AWP Eu recomendo muito Comprar AW, velho Ela é muito AWP A mira dela é muito boa Às vezes teca Mas eu não sei porque é que teca Eu não sei se os caras Tem colete Se é algum... Se eu atirei no pé Do cara, tá ligado? Às vezes ela teca Mas é muito raramente Ela teca a AWP Nossa, canada No meu pé, velho Uma coisa boa do Zula também, cara É que as granadas Não tiram 100% de vida Tá ligado, mano? A granada tira pouca vida Não é que nem no PB Que você pega a granada A granada a 7 metros estranhos Você morre, velho Tá ligado? Bugadaço, mano A granada no pé Tira pouca vida Se você não falece Tão rápido, mano Então Olha o cara aqui, mano Nossa, assim Ora o reflexo aí Reflexo fale, hein É um cara Você tem um safado da linha, mano Ó, TK Agora morreu Vingança Ah A vingança não quer Plena matar um Não, acho que Tecou aquele cara Porque eu tiro o varul na parede Pegou na parede Pegou no cara, tá ligado? Por isso que tecou, mano Tem Skype Josh, bota a Ana Pra jogar o Zula e grava Deixa eu mandar aqui no chat Como é que manda Para todos os F3 Ué Chuá, chuá, chuá E vamos que vamos A galera do PB já tá vindo pro Zula, mano Tem um monte Um monte de inscrito aqui no Zula já No foco do game, mano O cara tá lá de novo, mano Já tá lá de novo, ó Já tá lá de novo, ó Ele acha que eu vou Dar a cara pra ele ficar no pixel Miradão e mata Ai Sem mira Esse aqui é sem mira, hein Esse aqui é sem mira Mais um aqui Mais um Ai Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tamo sem bala Não tem Glock O cara passou de ver Ah, mano Achei que esse cara ia me ignorar Tá ligado? Faleci Tamo em segundo, clã Vamos passar esse cara aí, mano Vamos passar esse Brody Tá em primeiro aí O Juninho da 10 Juninho da 10 Vamos lá, vamos lá, clã Vamos lá, clã Já vou rushando aqui no fundo Pegamos um aqui Nossa, tem um monte, velho Nossa, sim Olha, mano Um monte de Brody O que foi isso que eu morri, velho Olha a minha Alp bugada Minha Alp bugada O Juninho da 10 Tá querendo passar de mim mesmo, cara Tem ninguém no... Nossa, o cara tá com toda a parede Não dá pra ver o cara, mano Nossa, que mentira Passamos o Juninho da 10 Passamos não, velho O Juninho da 10 Juninho da 10 Tá querendo me Tá querendo passar de mim mesmo, mano Errei, mano Esse cara toda vez teca, velho Esse cara tem colete demais, eu acho Colete avançado, será, velho Toda vez eu teco ele, mano Tá em primeiro, já, clã, hein Dá na cabeça dele agora Tequei, mano Nossa, safado Mano, que safado, velho Dou pistola já, hein Vou lá Eu vou lá, velho Vou dar um 100 mira nele Tá aqui Que é um 100 mira nesse carro Esse carro é de ouro, mano Ai 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 Tequei Nossa senhora Tomei, 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 tomei Juninho da 10 passou de mim, mano Caralho, cuzão Juninho da 10 tá passando de mim Pistola, mano Vem meio, vem meio, vem meio Eu quero que venha em meio Cadê esse cara que tava aqui no meio, mano Juninho da 10 tá com 12 kills já, mano O louco, velho Tá focado mesmo Eu vou aqui E esse aqui no fundo Que tá rolando a Bagulho, mano Eita, cadê? Tô cego Cara, esse cara só teca, mano Opa Tem um aqui em cima, né Nossa Quase que pega na cabeça do cara, mano Quase que pega na cabeça O Juninho da 10 tá fazendo o game ali, velho Tá ali pro fundo matando tudo, mano Vou puxar por aqui, hein Vamos por aqui O cara matou o outro na faca ali Deixa meu brode, rapaz Sai da faca, mano Vai na snipa, mano Até aqui os caras tão Apelando pra Errei Ai Meu Deus, velho Ai, ai Faleci Vamos lá, clã Vamos lá, clã Mas dá bom, clã 29 que ele tá 30, mano Cara, 10 Juninho da 10 tá Tá focado no game, mano Ainda não morreu Ah, morreu agora, mano Morreu agora o Juninho da 10 Juninho da 10 faleceu Minha hora de brilhar agora, hein Minha hora de brilhar, hein Nossa senhora, mano Não é pra ter esse tiro, velho Errei um tiro easy, mano 29 barra 14 pra nós, clã Vamos que vamos, clã Vamos que vamos Falta quantos kills, velho? Falta uns 30 30 kills, né, mano 33 kills Ai Ah, mano É o negão Negão inside, mano Safado só fica ali, velho E só teca esse vagabundo, mano Vamos lá, clã Vamos lá, clã Falta 25 kills só 26 kills 25 kills Tem pro fundo, será, hein Vou cair aqui já Ai, tem ali Nossa, você viu tantos Decou, mano Olha a cabecinha do caralho, velho Olha a cabecinha dele, mano Nossa, tomei, mano Não sei da onde Passei o Juninho, hein Passei o Juninho na 10, hein, mano Se ele não matar ninguém, nós passa ele, hein Mais 20 kills, clã Pra nós Vamos lá Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom 32 barra 16, mano Tomou aqui Ai Caceta Bora, 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 bora time Foco, foco no game Foco no game Foco no game, clã Fatio passou Fatio passou Nossa, mano Olha como ele vai Olha como ele vai Só dando os Os pulinhos do macaco E dando Mas tá o negão safado Que teca, mano Ah, velho O cara tava lá nas costas, mano Aí não, mano Aí não, velho Aí não, mano Falta 9 kills, clã 9 kills, clã 9 kills pra nós Olha, chega Chega do nosso time, velho Safado, mano Opa Tem cara aqui já Nossa, sem mira, mano Nossa, 39 barra 18, clã Passamos o Juninho Passamos o Juninho da 10, clã Então é isso, cara Se vocês gostaram de curtir o vídeo Clã, vídeozinho de Zula Maroto, clã Pra finalizar o vídeo Vamos abrir aquele baralho Maroto, clã Pra finalizar o vídeo Vamos abrir só um baralhozinho, cara Eu já tô sem money aqui Então vamos abrir um baralhozinho Pra finalizar o vídeo Um baralhozinho de Sniper, clã Vamos lá Comprar Abrir Vai vir uma lendária Lendária Ah, raro, mano Cheitec, mano Da Deadpool Da Deadpool, mano Então é isso Clã, se vocês gostaram de curtir o vídeo Se vocês gostaram já sabe Deixe seu like Seu like Fortalece muito o vídeo Fortalece muito o canal Seu likezinho no vídeo É nóis Tamo junto Valeu Fui, clã É nóis